O carro é capaz de bater um no outro, mas não passa um devagar. A gente tem medo de ficar atorado. A gente tem medo de ficar atorado. A gente tem medo de ficar atorado. Nosso vereador e prefeito, até quando vamos ter que assistir essa cena? 2 de julho de 2013. A gente tem medo de ficar atorado. A gente tem medo de ficar atorado. A gente tem medo de ficar atorado. A gente tem medo de ficar atorado.